Salve, salve rapaziada, tranquilidade mano, tamo aqui hoje pra mais um vídeo de Free Fire no canal, mais um vídeo de porradaria Então mano, vamos deixar bastante like nesse vídeo aí e compartilha mano, tamo caindo aqui, vamos tentar matar os caras aí Deixa eu ver, mano, deixa a ideia de vídeo aí mano, se eu ver uma ideia boa aí, daí eu dou um salve no vídeo mano Pra quem mandou a ideia, beleza? Então vamos cair aqui ó, acho que tô vendo o cara aqui já Não vou ser amigo não mano, posso até fingir, mas vou descer soco nesses caras aqui ó Já vem já Opa Opa, já acertamos E o problema mano, que essa aqui ó, eu esqueci de colocar o... A habilidade do Kla, mano, então vamos ter que ir na sorte aí Na sorte não né, na habilidade Opa, o cara aqui Opa, boa mano, boa, matamos Agora deixa eu ver esse ninja aqui Deixa eu ver mano Olha, levantou aí Nossa senhora Só vamos atrás dele rapaziada, vamos tentar matar ele aí Calma aí Será que vamos conseguir matar aí mano Ó, tá vindo, tá vindo Vai ser difícil hein mano Nossa mano, já levei um soco, nossa, tá meio que bugando aqui Ah mano Tá, meu celular tá muito ruim Calma aí rapaziada Aí ó Agora vai Opa, acertamos Acertamos um HS Ah não, morrendo Tá bom, tá bom mano Vou colocar mais uma parte Vamos pra próxima Vamos pra próxima Beleza mano, já tamo aqui de novo E já vamos aqui É Caminho da Factory Vamos cair aqui Opa Será que vai cair os caras aqui mano Deixa eu ver Ó, tá vindo 3 3 ou 4 Acho que é 3 4 Vamos ver Quantos que será que vai cair aqui ó Tentar matar os caras aí né Deixa eu ver Opa, tá vindo uma ali em cima já Só vamos Vamos matar esse cara aqui Agora eu equipei a habilidade aqui mano Agora a habilidade do Cláudio e do Miguel Tá equipado aqui Opa, já levou 80 Só vai, só vai Tá, tá meio Meio ruim Coisa, mas tá bom Só vamos Tá ruim, mas tá bom Opa Aí mano ó Eu tento, tento Clicar pra dar o soco e não Ah não, levei um soco Cadê Só vem Esperar certinho mano Porque tá muito ruim Pra dar o soco aqui Será que eu clico A maioria das vezes quando eu clicar pra dar o soco Não vai mano Parece que não clico Não Vamos voltar Vamos voltar Ó, só vai Só vai Nossa, entregar o louco aqui Esses caras Estão Mostra, levei mais uma Opa, matamos Matei o cara Deixa eu ver Esse aqui mano Quer ser amigo Vamos dar uma fingida Vou fingir que eu vou ser amigo Desse cara aqui Mas não vou ser não mano Só vou fingir Quer ser amigo mano Quer ser amigo Deixa ele, deixa ele bobear Vai ser uma só mano Deixa eu mandar um popopo pra ele aqui Tchauzinho Deixa ele bobear Deixa ele bobear Uhul Já foi Já foi Moscou Tomou Isso aí mano Levou Levou Opa Deixou o like Fortaleceu Então rapaziada O vídeo vai ficar curto Se deixar só isso Então vou colocar outra parte aí Agora vai ser top hein É nóis Já estamos aqui de novo E já vamos pular mano Pra matar os caras Agora né Tem que matar bastante hein Quero só ver Nossa Tá vindo muito cara aqui hein Será que vai cair tudo isso aqui Aqui em cima Nossa hein Quero só ver Vamos cair aqui Só vamos rapaziada Tô vendo os caras aqui já Opa Um cara aqui já Eita mano Um outro aqui Parece até eu mesmo lá Daquela outra partida Nossa Caí num atrasado aqui Vamos pra cima Desses caras aqui Aquele jeito É a mesma roupa Que eu matei mano Aquele roqueirinho Da Com a roupa de A roupa De escola Eu acho Não sei Vamos pra cima Desses caras aqui já Opa Quase Matar esse cara aqui Olha esse outro Que tá atrapalhando Vai 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 O carinha matou mano Tá de capa 1 Pro dia escapar 1 dele Ele vai ver Opa Já levamos Já levamos Opa Esse aqui Esse aqui é seu amigo Recebemos um like hein Deixa eu mandar um tchauzinho Pra esse aqui Mas eu não vou ser amigo dele não Opa Mais um like Só vou mentir Mas só vou Vou dar uma trollada Nele aqui Calma aí Rapaziada Agora hein Uma Duas Boa mano Boa Tinha até um kid aqui Ixi mano Será que ele vai dar o like? Eu acho que não hein Você acha que vai ficar bravo Não vai querer dar o like não Putz hein mano Mas tá bom Tá bom Eu vou Vou dar um corte aqui mano Qualquer coisa Eu volto aí Beleza Então é nóis Já que eu volto Ou não Rapaziada Eu voltei a gravar aqui mano Porque eu tô perseguindo um cara aqui Eu pulei da factura Peguei um XM8 E tá Eu mandava lá nele aqui mano Opa O cara escondeu ele Mas levou uma Levou um XM8 Ele já quer tirar em mim mano Aí não Aí vai morrer Aí vai morrer Deu nem tempo dele usar a kid Esse cara tava lá embaixo da factória Quando eu pulei Desperei ele correr um pouco Vai 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 Aí boa mano Matamos Matamos o cara aqui Deixa eu ir ali em cima dele mano Deixa eu ver aqui Opa ó Tem um outro lá em cima Vou dar mais um tiro naquele ó Opa vai 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 Tô mais tirando muito pouco dano mano Já sei Calma aí Eu tenho um gelo aqui Vou colocar o gelo aqui Eu vou lutear Beleza Tem umas coisas aqui Boa Vamos aí mano Vou correr pra frente aqui Deixa eu ficar aqui rapaziada Cadê o cara Cadê o cara Tá ali hein Opa não tem mais gelo Nossa mano Agora que eu vi que tem um cara aqui O cara tá bem perto mano O cara ali ó Vai 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 Nossa mano Aê Boa boa O meu drop já pode ser chamado Mas não vai dar pra me chamar ele aqui agora não Outro cara aqui Nossa Mais 30 balas mano Nossa 25 balas Eita mano Vou ter que curar Curar nada mano Pera aí Vai 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 Aê mano Nossa Sobrou uma bala rapaziada Uma bala mano Meu Deus Eu vou lutar esse cara aqui de baixo Vamos ver o que esse cara aqui tinha Será que ele tinha um kit Alguma coisa Deixa eu ver Opa Bala Bastante bala Precisava de bala Tá bom A kit Pera aí O que que será que eu posso tirar aqui Pra pegar esse kit mano Ah Não vou tirar nada não Só vamos assim Assim mesmo mano Beleza Tudo certinho Com a vida cheia Deixa eu só passar Nesse loot do cara aqui Opa Colete 4 Calma aí Aí Só vamos Só vamos Tem 16 mano Deixa eu ver aqui Tem nada aqui não Opa O lá vai na direção Aquele drop lá Só vamos Opa Zé Carrinho Ouvir barulho de Zé Carrinho Por aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que não é aqui não Vamos descer Vamos descer Ó o Zé Carrinho Ó o Zé Carrinho Ó o Zé Carrinho Eita mano Eita mano Vai Boa Vai mano Atira Atira Não Nossa mano MP40 Ah meu Deus Morremos Mas tá bom Tá bom Rapaziada Tá bom Tira Tira ч